O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar amor. O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? O DJ e o Oliver Mendes, seus amigos, é convocado. 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 O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar amor. O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? O Oliver Mendes, seu amigo, é convocado. O Oliver Mendes, seu amigo, é convocado. O Oliver Mendes, seu amigo, é convocado. O que é isso? O que é isso?